A Secretaria de Administração Penitenciária e a PM fizeram uma revista neste sábado no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, que fica lá na BR-174. Ontem foram arremessados 15 pacotes com diversos materiais pelo muro. A polícia encontrou três armas, sete aparelhos celulares e carregadores. Na revista de hoje foram apreendidos também 39 aparelhos celulares, 25 teresas, que são aquelas cordas improvisadas com lençóis, além de estoques, facas, carregadores, baterias de celulares e maconha. Os detentos devem passar por medidas disciplinares. Dois policiais militares acabaram baleados ontem à noite no bairro Presidente Vargas, na zona sul aqui da capital. A suspeita é de que traficantes da área tenham atirado. Foi nessa área, perto de um ponto de venda de drogas, que a polícia tem monitorado. Os três policiais estavam em um carro descaracterizado e faziam um trabalho de investigação, quando foram surpreendidos por traficantes aqui nessa área. Dois deles acabaram baleados. Um levou dois tiros no braço e está internado no pronto-socorro 28 de agosto. O outro passou por cirurgia no pronto-socorro João Lúcio. Foi atingido nas costas e corre risco de ficar paraplégico. Segundo a Associação dos Cabos e Soldados, foi o terceiro PM que conseguiu socorrer os dois colegas feridos. É uma área de risco, uma área vermelha, como costumamos chamar. E os policiais passavam por aquele local e foi percebido um veículo estranho, passando pela localidade, pelos infratores, e assim eles efetuaram esses disparos. A polícia ainda tenta identificar os traficantes que atiraram contra os PMs. E já tem pistas. As barreiras policiais montadas nesse fim de semana nas saídas de Manaus e na zona leste da capital estão atentas. Geralmente, quem é de um bairro, eles efetuam roubos, assaltos no outro bairro e fogem para cá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não há registros de policiais feridos em serviço desde 2016. Já o número de mortos, de lá para cá, chega a 27. Uma má notícia para os motoristas. A Petrobras anunciou um novo aumento no preço da gasolina nas refinarias. E isso deve ser repassado aos consumidores a partir de amanhã. Hoje, os fiscais do Procon foram às ruas na tentativa de evitar que os donos de postos aproveitem isso para cobrar preços ainda mais abusivos. Não se assuste se amanhã a gasolina amanhecer mais cara. O atual preço de R$ 4,69 será reajustado em aproximadamente R$ 0,10 nos postos. Teve motorista que ficou surpreso com a notícia. Vai aumentar de novo? Você está preparado para mais esse aumento? Não. Não acredito. 2,25%? Ave Maria. Não sei o que vai ser agora, né, da gente. Já o diesel, esse não foi reajustado conforme acordo do governo federal com os caminhoneiros. Pelo contrário, já devia estar mais barato nos postos. Mas o que o Procon tem constatado é que o desconto de R$ 0,46 ainda não foi repassado ao consumidor manauara. Os postos se apresentarem que realmente estão utilizando do estoque anterior ao desconto, o bom senso prevê que a gente não pode autuá-los porque eles receberam ainda o desconto referente da refinaria. Mas iremos fazer uma solicitação ao CAR e aos demais órgãos do sistema de proteção do consumidor para que a refinaria venha a sofrer as sanções previstas. A fiscalização do Procon começou nesta sexta-feira e já percorreu mais de 40 postos em Manaus. Até o momento, em nenhum deles, o desconto de R$ 0,46 foi encontrado. Olha só essa história. Dois homens que estavam em uma motocicleta foram atropelados por um caminhão hoje à tarde. Eles trafegavam pela rua Cupiúba, no Distrito Industrial 1, na Zona Sul aqui de Manaus. Segundo a polícia militar, os dois assaltavam pedestres na área quando o motorista de um caminhão, até o momento não identificado, atropelou a dupla. Um dos suspeitos ainda conseguiu fugir do local. Já o segundo envolvido ficou ferido. Foi quando um homem não identificado que passava pela rua presenciou os assaltos e também o acidente. Ele pegou uma tampa de um bueiro e arremessou na cabeça do suspeito, que escapou do acidente. Mas morreu com uma pancada na cabeça. No próximo bloco tem a Marcha para Jesus, que reúne uma multidão aqui em Manaus. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho